Maioria cidadão Biquel e Atauro, lei é documento comprovativo ou de facilita recensamento eleitoral. Durante a educação cívica, eleitores Fon e Sucu Biquel e Atauro, comissário e comissão nacional de eleições CNE, Odete Maria Belo, não está cata com maioria cidadão, lei é certidão no RTL, bilhete de identidade, não passa por tempo. Durante, facilita o processo de recensamento eleitoral, cada cidadão tem que apresentar documento IDA, entre documento comprovativo Tolo NEE, Maioria, La IHA. Odete Maria Belo, considera problema NEE, dificulta o órgão eleitoral, atuará o processo de recensamento eleitoral, vai eleitores Fon, inclui eleitores Tuam. E as preocupações para o NEE, a estudante Cira Rato, lhe lhe o conobá, resistência ou atualização do cartão eleitoral. E o cartão eleitoral, e a alteração lei com requisitos, e o NEE pode retar o cartão eleitoral, e tem que ir a BI, passaporte válido, não é certidão no RTL. E certidão no RTL, essa preocupação, mas o ministério da Justiça, o notariado, o oracinante, o nosso município Fon, onde ele é a Bilebrecesta Cairnian. A supervisão é que a eleitoria recebeu 7 mil itais, mas a atualização foi mais 2 mil itais, significa que a eleitoria recebeu 5 mil a atualização de cartão eleitoral. A atualização é que a eleitoria recebeu 5 mil a atualização de cartão eleitoral. O Serviço Registro Notariado Atauru, Bonifácio Soares, confirma que a ONU é uma parte nacional que facilita a emissão de bilhete e identidade. Certidão de RTL no passaporte baseada de Atauru e atinam OIN. O Serviço é notariado no município Atauru. O Serviço é notariado no município Atauru e atinam OIN. O Serviço é notariado no município Atauru e atinam OIN.